Nós vamos jantar esse câncer, meu irmão! Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emilio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri um AVC Scam. Eu não andava, eu não falava nada, 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 mas agora tá muito bom, tá excelente! 18 a vida é hoje! Se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. É muito importante pra nós! E aí, Paulão! Tudo bem? Tá valendo já? Tudo bem! Estamos aqui no Largo da Batata, meu! No Largo da Batata! O Paulo é meu amigo de Big Brother! Exatamente! 2003! Como que é o seu nome? Paulo? Paulo Roberto Nogueira Carotini! Carotini! Você é daqui mesmo? Eu sou natural de São Paulo, nasci aqui, fui criado aqui e aos 18 anos eu comecei a viajar pelo mundo como jogador de polo aquático. Comecei a jogar pelo aquático por tradição da família, meu pai é campeão para-americano de 1963 e meus tios jogam e é um esporte da família já, tá no sangue. Quando eu comecei a jogar polo aquático mais profissional, resolveram fechar uma seleção brasileira, era no Rio de Janeiro. Já tinha jogado fora, já tava jogando na Itália, aí voltei pro Brasil, aí eu comecei a trabalhar como modelo. Aí, você teve um câncer? Então, aí adiantando bastante essa história, né? Botando umas namoradas aí no meio, eu voltei a jogar polo, parei de novo, eu fui morar no Rio de Janeiro como fotógrafo. Aos 35 eu fui convidado a participar do Big Brother Brasil, do ano 2003. Aí, eu já saí logo na primeira semana, mas foi um alívio, né? Porque se ninguém sabe aqui, quando a gente vai ao banheiro no Big Brother, o banheiro é desse tamanho e tem microfone e tem câmera. Depois eu fui morar em Garopaba. Voltei pro Rio de Janeiro e aos 45 anos eu tive o diagnóstico de um câncer na garganta, um câncer orofaringeco na base da língua. A primeira pergunta que me faz é como você descobriu? Eu já tava saindo de Garopaba, voltando pro Rio de Janeiro, eu tinha uma namorada carioca e ela, muito carinhosa, fazia cafuné aqui no meu pescoço e começou a notar uma bolinha, né? Um gânglio inflamado. Após um mês nessas idas e voltas, ela colocou a mão de novo e achou que tava muito estranho e tinha aumentado demais. Eu não dei bola pra aquilo, né? Porque a princípio a gente nunca vai achar que tá com câncer, né? E eu sempre fui atleta, sempre estive bem, até que um dia eu fui pegar jacaré na praia de Garopaba e eu caí na água num mar grande, caí com o pé de pato pra pegar jacaré. E passei muito mal. E aí eu fiquei na areia um tempo até me recuperar e falei, poxa, o que que tá acontecendo, né? Alguma coisa tá errada. Já era a resistência que tinha abaixado demais, né? Aí eu fui fazer a biópsia e parti pro Rio de Janeiro. Quinze dias após a biópsia, eu já tava até desencanado, mas a bola continuava, né? Agora já chamo de bola, né? Porque tava bem... parecia uma bola de pingue-pongue. Aí começou realmente a preocupar. Bom, veio o resultado da biópsia e no e-mail, carcinoma, escamoso, metastático, nome complicado, copiei e colei no Google. E foi um grande erro, mas inevitável. Quando eu colei no Google, me deu um diagnóstico já de metástase e eu suei, vomitei, fiz xixi, fiz cocô, tudo ao mesmo tempo, de nervoso. E liguei na hora pra minha namorada, né? E falei pra ela, cara, isso aqui é câncer, eu tô com câncer, eu tô com metástase. Eu entrei um pouco em pânico, falei que ia morrer e liguei pra ela chorando. E ela, nessa hora, ela falou, vem pra cá. E assim que eu cheguei na praça, eu estacionei o carro, ela tava na porta da Record, eu abracei ela e caí de joelho, né? Chorando. Ela tomou as rédeas dessa situação, né? E falou, calma, nós temos aqui uma consulta marcada agora, às 14 horas, com o doutor Gilberto Salgado e depois com o doutor Fernandes. Aí o doutor Gilberto olhou pra mim e falou assim, mas escuta, você não parece que tem câncer? Avaliou, avaliou e ficou na dúvida. Não é na dúvida, né? Tinha uma biópsia pra comprovar. A dúvida que ele tinha é se essa metástase tava somente aqui ou se tinha se espalhado pelo corpo, né? Poderia ter ido pro cérebro, pra cabeça, pro esôfago, pro pulmão, enfim. Então, ele me pediu pra fazer um PET scan. Depois de quatro dias eu tinha o resultado, voltei à consulta com ele e ele me disse, Paulo, eu tenho duas notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Ele falou, a ruim é que você está com câncer mesmo. E a boa é que você só tem câncer aí, na região da cabeça e pescoço, que seria na garganta, né? Com a metástase no pescoço. A partir daí a gente começou o tratamento. Que foram frases que ele me falou, que foram muito importantes, né? Que o tratamento começa no pensamento e que se eu estivesse doente e estava com câncer, ele tava bem localizado e que todo o resto estava saudável. E pra gente apostar na saúde, isso aí foi muito importante. Coloquei no lado bom, que eu tinha saúde. E foi muito importante a escolha do tratamento, né? Foi muito difícil receber a notícia e depois ter que comunicar a notícia pra minha família, que naquela altura era só minha mãe e meu irmão. Mas é muito complicado você dar uma notícia que você está com câncer pra sua mãe, né? Então, assim, foi difícil, né? Foi aquela choradeira e tal. Meu irmão já é um cara mais frio e queria que eu fizesse o tratamento no AC Camargo, em São Paulo. Mas eu escolhi fazer o tratamento no Rio de Janeiro, porque eu sou paulista, mas eu sou carioca de coração. E eu simpatizei muito com o Dr. Gilberto e com o Dr. Fernandes também. Então, me foi aconselhado a buscar essa consulta com o Dr. Fernandes no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. E seis horas da manhã, no dia seguinte eu estava lá e tinha uma fila enorme já. As pessoas chegam no INCA às três horas da manhã, quatro e meia da manhã, pra tentarem serem atendidas, né? Então, aí começou a saga, né? A verdadeira guerra contra o câncer. O nosso sistema, o SUS, né? E principalmente no INCA, estava muito abandonado na época. Estava tendo muito conflito entre a área médica de voluntários, que são espetaculares, e a área administrativa. Então, eu me lembro que quando eu fiz a consulta com o Dr. Fernandes, ele me falou, nós vamos entrar na faca já. Ele agendou minha operação pra quarta-feira de cinzas, né? A gente estava na véspera do carnaval. No dia da operação, eu estava naquelas mesas, né? De alumínio, não tinha nem colchão na mesa. Eu acordei bem cedo pra poder me depilar, quatro e meia da manhã. Eu nunca tinha passado por uma operação de grande porte, estava com muito medo, tá? E eu não tinha ninguém da minha família, somente a Lica, estava ali pra me dar um apoio moral. Ela também estava bem preocupada, porque a metástase que eu tinha estava numa região muito complicada, entre as veias aorta e carótida, ela poderia, caso o câncer estivesse em algum músculo, em alguma veia, essa veia teria que ser clipada e eu teria um AVC induzido, né? Porque se tivesse uma complicação numa dessas veias, eles dizem, eles usam essa técnica de clipar a veia, que seria fechar essa veia e eu ia ter um AVC induzido, com o mínimo de complicações, mas quem sabe o que é um AVC, nunca há um mínimo de complicações, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu fui pra mesa de operação com muito medo e apreensão, né? Mas, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? E eu entrei pra operar às seis horas da manhã e me colocaram, assim, num corredor. Tinha a primeira mesa, né? A primeira é o paciente, o segundo era o terceiro e foi encavalando, assim, as operações, porque teve algum problema administrativo, de greve. Eu sei que uma hora uma enfermeira abriu a porta e falou assim, aí, só vai ter até a operação, até o número três. E eu era o número três. Então, naquele dia, todas as operações foram canceladas e ele só ia operar até a três, que era eu. Eu já tinha perdido o efeito da anestesia, eu já tava super, né, no pânico. E aí, quando eu entrei, tava o doutor Fernandes e todos os enfermeiros brigando, discutindo a final do futebol, que ia ser Fla-Flu. O doutor Fernandes é Fluminense, tava aquela zona, e isso aí foi legal pra mim, porque ele se traiu. Então, aquela briga, né, e aí a hora que falou que ia operar, não tinha a luva cirúrgica. Ele tirou 50 reais do bolso, pediu pro enfermeiro, vai lá e compra as luvas cirúrgicas, que a gente tem operação pra hoje. E vai logo, Flamenguista, que aqui é Fluminense. E depois eu me lembro de tá tomando a anestesia, né, pela veia e depois aquela... Máscara. A máscara, eu acordei num corredor, fiquei meio largado um bom tempo nesse corredor, até me localizarem, né, porque tava bem bagunçado no dia. Muita dor, porque eu fiz uma operação de 180 graus aqui, e tinha uma certa complicação no braço direito. E eu só sosseguei a hora que eu tirei as ataduras pra ver se o meu pescoço tava inteiro, porque eu também corri o risco de... de perder um bom pedaço do pescoço, e isso aí era muito complicado pra mim. Então, na hora que eu vi que eu tava inteiro, aí eu desmaiei e acordei só dois dias depois. Passei por outros procedimentos, né. Após a retirada da metástase, eu fui fazer uma operação via robótica pra tirar o tumor maligno, né, o primário, e com o doutor Fernandes, especialista em robótica. Foi lá, conseguiu tirar, tirou com uma margem de segurança boa, não chegou a afetar as cordas vocais por pouquíssima distância, milímetros. Então, eu sempre tive muita sorte. Aí eu passei por uma terceira operação, porque eu tive um sangramento, teve que cauterizar a garganta, aí eu coloquei sonda, eu fiquei quase um mês com alimentação por sonda. E a sonda é o seguinte, você faz uma mamadeira, pendura, e quando você tá com fome, você liga a mangueirinha e come. Fiquei um mês assim, emagreci muito. Eu tenho hoje 95 quilos, eu fui pra uns 75, emagreci uns 20 quilos. E aí eu tirei a sonda e tinha que recomeçar uma alimentação, primeiro pastosa, e depois mais sólida. Nessa época eu era vegetariano, e me deram lá uma sopa de carne, carne moída, tinha sempre muita carne na alimentação. Eu fui comentar com a enfermeira-chefe, ela falou o seguinte, meu irmão, aqui não tem essa de vegetal não, aqui tem que comer o que tem, meu irmão, e come isso aí tudo. E aí assim foi. Então aí, eu sentia, não tô fazendo apologia à carne, mas com essa alimentação mais sólida, e mais proteína, eu comecei a me recuperar, e ganhar peso novamente. Aí comecei as fisioterapias. Como carne ou não? Como carne, muita. E Deus, nesse momento, onde ele tá? Então, pergunta curiosa, porque perto do Hospital Inca, a gente tinha a vista do Corcovado, e eu uma vez, quando eu tive que assinar o termo de responsabilidade da primeira operação, que tinham várias consequências, efeitos colaterais, eu saí do hospital, depois que eu assinei, e fui pra descer a escada, e sentei na calçada chorando, não sabia muito o que fazer, eu ia ter que passar por isso, e nesse momento eu pensei, eu tava passando uns ônibus na minha frente, e eu pensei em me jogar na frente do ônibus. Ai, meu Deus do céu, cara! Me passou pela cabeça isso. E eu vi os ônibus passando, eu tava sentado no chão, na calçada, eu tinha um lixo do hospital, assim, do meu lado, e eu me senti, cara, completamente abandonado. Meu pai nunca foi me ver, né, no hospital, isso aí foi muito difícil pra mim. E eu pensei em me jogar na frente do ônibus, aí eu olhei pra cima, tinha um corcovado, o Cristo com as mãos abertas. E aí eu não joguei. Cacete! E quando eu entrei no meu quarto, né, éramos quatro pessoas. Eu, seu Zé, Maurício, e outra pessoa, não lembro. Éramos quatro com câncer, e dividíamos o quarto. E da minha janela, eu conseguia ver o Cristo também. Então, ele tava sempre presente. Amém, né? Amém. Eu tenho essa dificuldade ainda pra relacionar o que é o, esse poder superior, né, mas, eu posso te relatar essas duas passagens. que eu sempre tive a vista do Cristo ali no corcovado, e sempre me apareceu em momentos críticos. E, nesse momento, você pensou que você não era feliz? Nesse momento, tudo que eu queria era a minha vida de volta com todos os probleminhas, com todas as dificuldades, né? O câncer, ele rouba seus sonhos, porque o seu sonho é recuperar do câncer. Então, tudo que eu queria era voltar à minha vidinha normal, com meus problemas, com a minha rotina, ah, o dinheiro, não tem dinheiro, a conta, os boletos, fiquei com saudade dos meus boletos. Eu tive uma uma conselheira que foi muito importante, que foi a Dulce. A Dulce é psicóloga, psiquiatra, e ela foi muito importante pra mim, porque ela já havia passado por um câncer de intestino, ela é câncer survival, e é uma mulher sem papas na língua. Então, ela me falou o seguinte, que a autopiedade não funciona em nenhum momento, só prejudica, e que a gente ia focar, ia ganhar essa guerra, e ela me disse, exatamente o seguinte, meu irmão, nós vamos jantar esse câncer, meu irmão. Não tem essa coisa de auto-vitimização, não, nós estamos aqui é pra ganhar, eu tô com você, e nós vamos conseguir, isso aí foi muito bacana, foi um apoio muito legal, nunca esqueça essa frase, e procuro até passar lá pra frente. Nós vamos jantar esse câncer, meu irmão. Se a vida é hoje, então, como que tá a sua vida hoje? Eu voltei a fotografar, tive uma vida dinâmica com a Lika, a gente resolveu ir pra Portugal, pra tentar as coisas lá, ela queria engravidar, ter filhos, e a gente tentou, não conseguiu, Deus, a vontade aí, né, a gente não tem controle sobre tudo. Eu voltei de Portugal, a gente acabou se separando após quatro anos de união, e eu voltei pra São Paulo. Aqui eu voltei a fotografar, e resumindo bastante, com digital, com Instagram, TikToks, a profissão de fotógrafo começou a ficar bem difícil. Eu passava orçamentos bem baixos, não tava conseguindo fechar nada, e comecei a me interessar pelo mercado imobiliário, uma atividade que eu já tinha começado em Portugal. E hoje eu tô trabalhando no mercado imobiliário, correndo bastante atrás, passei uma pandemia, passamos uma pandemia, né, complicada, na qual eu aproveitei pra fazer vários tipos de trabalhos, né, eu fui trabalhar num rancho de um amigo meu cuidando de cavalos, eu fui trabalhar numa pousada em Paraty, acabei me dedicando bastante à musculação, porque eu tive um problema, né, quando eu, parte da minha recuperação do câncer foi que eu comecei a correr e participar de maratonas, meia maratonas, e eu ia muito na raça, eu não tinha muita técnica, e isso aí, eu botei na cabeça que quanto mais eu corria, mais longe da doença eu tava. Só que isso aí me deu problemas na coluna, no joelho, eu nunca tive um trabalho de base na corrida. Então eu tive que fazer muita musculação e fortificar toda essa área do core aqui, pra não ter que ser operado, né, porque eu fui em vários médicos, ah, você vai ter que operar, vai ter que operar, eu falei, não vou operar nada. E eu consegui ter uma recuperação muito boa com fisioterapia e musculação mesmo, e eu peguei gosto pela coisa. Hoje eu tô, eu não sou um bodybuilder, mas eu estudei bastante, eu fui bem a fundo no treinamento da musculação, alimentação, ingestão de proteína, whey protein, nutrição, eu tô fazendo uma reposição de testosterona, né, eu já tô com, vou fazer 53 anos, tudo isso assistido, né, pro médico, e eu tô muito bem. Posso te falar que eu tô no auge do meu, aos 53 anos, eu me encontro com o mesmo físico de quando eu tinha 23, 24 anos jogando polo aquático profissional na Itália. Eu tô super bem. Zoé, a vida é hoje. a vida é hoje.